No dia seguinte, depois que a água tinha baixado, o homem conseguiu tirar a moto que estava presa na galhada. Aí, tá ótimo. O dono do veículo é o Renato, pintor de 24 anos que estava voltando para casa quando foi surpreendido pelo temporal. Ele também foi arrastado para dentro d'água junto com a moto. Na hora que eu entrei na estrada de chão, eu dei uma olhada assim, estava passando um pouquinho de água em cima da pista, mas eu pensei que dava. Aí eu cheguei no meio da água ali, começou a chorrada me levar muito forte, arrastou a roda da moto para frente. Aí foi na hora que ela apagou e eu não dei conta de segurar mais. O acidente aconteceu nessa baixada, no setor Vera Cruz, em Goiânia. Por causa da chuva, o córrego transbordou e invadiu a pista. Mesmo depois de ficar cerca de 40 minutos dentro da água até ser resgatado por moradores, o pintor queria entrar no córrego novamente para recuperar a moto. O repórter Fred Silveira, da Record Goiás, chegou no local no momento em que Renato iria entrar novamente na água. A família de Renato soube do que estava acontecendo pela televisão. Falei, mãe, a gente tem que ir lá, porque ele fica mais tranquilo assim, quando eu e minha mãe conversam com ele, ele ameniza um pouco, abaixa um pouco, a minha mãe falou assim, vamos lá, que a gente tem que tentar dar um jeito de trazer ele de volta, não deixar ele entrar na água. Na região oeste de Goiânia, choveu quase 110 milímetros em cerca de quatro horas, o que era esperado para dez dias. Renato foi impedido pelos bombeiros de entrar novamente na água. A enteada e a namorada de Renato agradecem que no fim das contas, deu tudo certo e ele não voltou para dentro do córrego. A vida é mais importante, se perdesse não tinha volta. A moto do pintor, financiada ano 2008, já está na oficina. O mecânico ainda não passou o orçamento e nem se vai ter conserto. Graças a Deus eu estou vivo para poder correr atrás de novo. Isso aí é como é que se fala de menos, né? Porque a nossa vida vale muito mais.